Será que eu consigo fazer? Não dá pra concentrar, não vou conseguir ficar concentrado no negócio o tempo inteiro. Acho que não dá certo esse negócio. Na minha prepotência eu disse, eu já sei meditar, eu já medito. É como se eu estivesse dormindo sem estar dormindo, mas eu atingi um nível de concentração diferente. Eu senti um relaxamento no cérebro, já falo, uma coisa em volta da cabeça que eu nunca tinha sentido. Os pensamentos vinham, na primeira vez principalmente, os pensamentos vinham, ah não, eu preciso lembrar do mantra. Aquele momento em que você descobre que você pode meditar com qualquer traje, em qualquer ambiente em que você possa por 20 minutos fechar os olhos e numa atitude que basta que seja confortável, não precisa de uma posição específica, você pode parar e fazer a prática e fazendo isso duas vezes por dia, tornando isso um hábito, é tudo de bom. Eu cheguei com a arrogância de já sei e saí de lá muito positivamente surpreendida. Eu tive uma diminuição na frequência das minhas crises de enxaqueca e principalmente na intensidade. Situações que antes me tirariam do plumo durante um dia, dois, às vezes uma semana, hoje elas me ocupam um pico de estresse, cinco minutos, aí aquela adrenalina baixa e você, sei lá, em questão de uma hora, você já está alinhado para encarar o problema. A atividade pré-frontal, que é uma área do cérebro tradicionalmente relacionada à tomada de decisões, é alterada, é otimizada e essa modulação na área do córtex pré-frontal se dissipa por todo o cérebro chegando aos lobos mais posteriores, occipitais, interferindo com todas as funções de decisão do organismo. Então, algumas pessoas da minha equipe vieram me procurar, disseram, ai, Rô, está tão legal assim, eu estou vendo que você está diferente, eu vejo que você depois da meditação, você volta mais tranquila. Nós podemos participar? Como que é isso? Nós convidamos as pessoas a conhecerem o programa, mas não é compulsório, participa quem quer. Uma vez que os dirigentes da empresa estejam comprometidos com o programa, naturalmente todo o grupo vai entender que isso é importante para a empresa. Então, ele é um exemplo, naturalmente as pessoas seguem esse exemplo. Realmente num efeito de massa, de um grupo que está ali alinhado, gerando ondas positivas, gerando ondas sincrônicas. E aí o resultado desse grupo trabalhando é o melhor possível. Se você parar para pensar, as grandes empresas, os grandes escritórios, as pessoas não têm, o potencial de valor maior de todo mundo é o tempo. As empresas veem que a meditação é um desperdício de tempo do profissional, quando na verdade não é, é o contrário. A surpresa positiva foi que após a introdução do programa, houve um aumento da produtividade inédito até então na empresa. Uma das coisas muito interessantes a respeito do herbário é a velocidade com que as coisas acontecem. Isso nos destaca, chama a atenção de outras equipes em outras empresas. Como é que vocês conseguem ser tão rápidos? É a sua mente funcionando no melhor. É tudo de bom, né? A Herbarium é uma indústria farmacêutica especializada em fitoterápicos e produtos naturais com qualidade farmacêutica. A Herbarium é hoje pioneira no negócio de fitoterápicos do Brasil, a principal indústria do Brasil no segmento, e pretende ser uma empresa global. E o programa de meditação transcendental, ele entra exatamente para ajudar as pessoas, os colaboradores a encontrarem esses caminhos, né? E de uma forma natural, de uma forma onde ele percebe que ele também está se desenvolvendo como pessoa, como profissional. O bosque é parte da nossa filosofia. Nós sempre gostamos muito de trazer os visitantes para conhecer o bosque, os lagos, para que ele entenda do que que fala o herbário, né? Qual é a sensação que a gente quer passar para o nosso consumidor, para o nosso cliente, para a sociedade. Natureza, meditação, bem-estar, saúde, qualidade de vida. Eu acho que é estilo de vida. Isso casa muito com o Herbarium. Casamento perfeito, né? Tudo, está tudo interligado. Você fazer com que as pessoas que convivam com você se sintam bem. E a empresa tem esses valores e realmente pratica isso. Os líderes praticam, os diretores, os gerentes. Então, assim, todo mundo se sente igual aqui. E aí vira um hábito mesmo, né? Tem a ver sim, é mais com uma empresa, com o conceito da empresa. Só que isso vai ser descoberto por outras empresas ainda. Eu realmente acredito nisso. Quando eles virem os benefícios, eles vão topar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto